Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal mais uma vez. Hoje eu trago pra você uma receitinha top. A gente vai fazer brigadeiro de milho verde. Isso mesmo, fica uma delícia e você vai se espreender. Não deixa de acompanhar a receitinha e se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Também deixa seu like pra fortalecer a gente, tá bom? Então vamos pra receita? Bora lá! Certo pessoal, então pra fazer o nosso brigadeiro de milho, eu tenho aqui uma caixinha de creme de leite, uma caixa de leite condensado, uma lata de milho e aqui eu separei alguns grãos de milho só pra gente finalizar, tá bom? A gente vai deixar isso aqui reservado então e esses três ingredientes a gente bate no liquidificador. Vou pôr aqui mais pertinho pra vocês verem o andamento, certo? Então aqui no liquidificador a gente vai colocar o milho. Eu dei uma lavadinha no milho e escorri, tá? Eu gosto de fazer isso pra tirar o excesso de sal. Agora o creme de leite e o leite condensado. Agora vamos bater o nosso brigadeiro. Essa mistura aqui, você bate aí a seu gosto, tá? Se você gostar do brigadeiro mais lisinho, aí você bate por mais tempo, tá? Se você gostar de sentir, né, um pouquinho do milho, aí você bate menos. Se você gosta bem lisinho, você pode coar depois essa mistura. Mas eu vou só bater mesmo. Eu quero sentir um pouquinho do milho. Prontinho, pessoal. Mistura batida. Agora a gente vai levar pra panela. Vou passar a mistura então aqui pra panela pra gente levar pro fogo. Certo, pessoal. Aqui na panela então é como o brigadeiro tradicional, tá? Você vai mexendo até chegar no ponto do cozimento. E eu já mostro pra vocês. Ele tá começando a mudar a consistência aqui. Tá começando a ficar mais cremosa embaixo. Não para de mexer pra não grudar no fundo, tá? Mais um pouquinho e fica pronto. Olha só, já tá desgrudando da panela. Quando eu for fazer, eu uso uma panela grande como essa aqui. Porque ele acaba espirrando, tá? Quando tá borbulhando. Nosso brigadeiro já tá pronto. Pra você saber o ponto do brigadeiro, você abre um caminho assim e conta até três. Se demorar em média três segundos pra fechar, ele tá pronto. E agora é só desligar o fogo. Agora é só colocar em um refratário pra poder esfriar, tá? Você tira aqui da panela. Certo pessoal, já deixei aqui no prato então, pra esfriar. E vou colocar um papel filme pra não criar aquela película grossa por cima, tá? Deixa em contato com o brigadeiro. Prontinho. Depois de frio, a gente volta pra modelar eles, tá bom? Certo pessoal, nosso brigadeiro já esfriou. Tá? Agora a gente vai modelar eles. Eu trouxe aqui três opções pra gente poder passar o brigadeiro, tá? Eu tenho aqui coco ralado, canela e tenho açúcar colorido amarelo. Aqui a gente tem os grãozinhos que eu havia separado, né? A gente vai colocar um pouquinho de manteiga na mão, só pra poder ajudar a fazer a bolinha do brigadeiro, tá? Então mão untada. Agora vamos fazer as bolinhas. Bolinha pronta. Eu vou passar essa daqui no coco ralado. Só pra facilitar aqui o garfo. Não vai grudar o coco ralado na minha mão. Eu vou utilizar esse mini fundo de bandeja, só pra gente poder colocar ele aqui e colocar na forminha. Olha que lindo que fica. Vou fazer mais um agora. Vou fazer esse aqui na canela. Da mesma forma. Olha só. Vou fazer agora no açúcar colorido. Olha só, no açúcar colorido. Que lindo que fica também. Vou fazer o restante e volto com vocês. Pessoal, olha só que graça que ficaram os nossos brigadeiros de milho. Então aqui é só você usar aquele milho, né? Aquele grão de milho que a gente tinha deixado separado. E aí você pode colocar em cima, assim, do brigadeiro. Se for em uma festa, por exemplo, as pessoas vão saber que é de milho o brigadeiro, né? Pode colocar plaquinhas também, né? Até mesmo aquelas plaquinhas de milho. Fica uma graça. Rinde bastante, tá? Eu não enrolei todo o brigadeiro. Já vou mostrar pra vocês, então, a quantidade que sobrou. Olha como ficam lindos. Já finalizei. E olha só a quantidade, né? Que sobrou do brigadeiro pra enrolar ainda. Esse aqui dá pra comer até de colher, tá? Se você gostar. Olha só. Ou então, se você quiser enrolar tudo, não esquece que tem que passar sempre uma manteiga na mão, tá? Pra ele não ficar grudando, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que tenha gostado. Olha só a nossa receitinha pronta. Viu como rende? Né? Dá pra fazer aí pra bastante pessoas, tá? E você pode brincar aí com a forma de enrolar eles, tá bom? Espero mesmo que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like, compartilha. E amanhã tem mais vídeo aqui no canal. Agora vamos experimentar essa delícia aqui, né? É muito bom. Eu tô sentindo a casquinha do milho. Se você não gosta, pode coar, né? A massa quando você bate no liquidificador. Vale muito a pena fazer. Vou ficando por aqui e amanhã a gente se vê. Até mais. Um beijo. Tchau! 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 Tchau!